Atenção! A partir de 31 de janeiro, o sinal analógico da TV vai ser desligado. Se a sua TV é analógica, você vai precisar converter para o sinal digital. Basta instalar um conversor digital e uma antena UHF. Assim você pode continuar assistindo a RIC TV, agora com ainda mais qualidade. Venha com a RIC TV na era digital.